Rapaziada, muita atenção, hein? Apertem os cintos e preparem-se para o impacto, porque o impacto é inevitável e vai ser um porradão. É isso mesmo, não estou brincando não. Todo mundo aí trata de colocar o popozinho na parede porque está vindo tempestade de pingola por aí. Estou falando aqui de uma forma mais descontraída, mas o assunto é seríssimo e vai impactar diretamente na sua vida. Então assista esse vídeo até o final porque eu vou trazer aqui alguns fatos, não estou falando opinião, estou falando fatos que mostram que a gente está prestes a enfrentar uma das maiores crises financeiras da história. Os astros estão alinhados e tudo indica que o bicho vai pegar. E vou trazer também algumas dicas para vocês para que vocês possam se precaver. E dicas essas que vocês não vão ver nenhum assessor de corredora, guru de investimentos, youtubers de finanças falando não. Até porque não interessa a eles. Na verdade, muito pelo contrário. É agora mesmo que vocês vão ver eles fazendo um esforço ferrado para entubar o máximo de produto em vocês e colocarem o máximo de dinheiro no bolso deles, para que eles possam passar por essa crise que está vindo aí de uma forma mais tranquila. Então, muito cuidado. Tem que sempre lembrar que é nos momentos de grandes crises financeiras que rola a maior transferência de dinheiro da mão de quem tem muito pouco para a mão de quem já tem bastante. É nessas horas mesmo que rola uma grande transferência de dinheiro. Então, rapaziada, preste atenção e fique até o final que vai valer a pena para você. Antes, só quero pedir que você confira a tua inscrição aqui no canal, por favor. O YouTube segue desinscrevendo muita gente. Então, confere a tua inscrição. Caso não seja inscrito, te convido a inscrever-se agora aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar dos comentários aqui do conteúdo. Peço que dê um like também no vídeo. Isso é importante para o algoritmo, para o crescimento do canal. E gostaria que vocês escrevessem também nos comentários quais assuntos vocês querem que eu aborde essa semana. Eu sempre dou uma olhada nos comentários e aí os assuntos mais pedidos por vocês eu vou fazer vídeos aqui comentando. Então, escrevam nos comentários o que vocês querem que eu aborde essa semana de assunto. Por fim, quero avisar que o estoque da Soldout Fightwear já foi restabelecido. Soldout Fightwear, minha patrocinadora, marca oficial de todo o Casca Grossa. Tinha acabado o estoque deles, porque a gente aqui é máquina de venda, porque a gente anuncia que explode, vende pra caceta. E, meu irmão, acabou o estoque dele. Mó galera querendo comprar as roupas lá, suplementos, não tinha mais nada. Mas agora, reestabeleceram, tá tudo ok. Você pode já entrar no site da Soldout Fightwear, que tá aqui na descrição. Escolher lá o seu suplemento, a sua roupa, a camiseta, regata, short, tem tudo. E tudo modelo irado, preço muito bom. E usando o cupom Brigadeiro10, você ainda ganha desconto. Então, mete bronca, pode dar uma visitada lá. Tenho certeza que vão gostar. E não se esqueça que amanhã também é dia de desenrolo, hein? Dia de desenrolo amanhã. E essa semana, lá no Universo Casca Grossa, que é o outro canal, vai sair o review do último filme do Batman e de uma série que vocês adoram, que vocês pediram bastante. E é surpresa. Vai sair lá no Universo Casca Grossa. Então, inscreva-se na porra toda aí. Vamos que vamos. Rapaziada, como eu falei na abertura do vídeo, a coisa tá bem complicada, tá? Vou trazer aqui quatro coisas que estão acontecendo concomitantemente e que indicam que o bicho vai pegar mesmo e que a gente vai se ferrar. Todo mundo em maior ou menor grau, tá? Primeiro. Primeiro fato. Essa guerra da Rússia que tá se estendendo muito mais do que o mundo inteiro esperou. Esperava, né? O mundo inteiro esperava, desculpa. Hoje, inclusive, é feriado lá. Teve um grande desfile militar. É a comemoração do tal do Dia da Vitória, que é o dia que a Rússia e os aliados venceram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, 77 anos atrás. Na verdade, na verdade, o dia da vitória foi no dia 8 de maio, que é quando a Alemanha assinou a sua rendição, né? Se eu não me engano, às 11 da noite, é uma porra dessa. Só que a Rússia ficou braba porque essa rendição foi assinada em um território que estava sob domínio dos aliados e obrigou a Alemanha a assinar uma nova rendição no dia seguinte. Então, o mundo ocidental comemora o Dia da Vitória no dia 8 de maio e a Rússia no dia 9 de maio, né? Oxe, não estou falando nada contigo não, mulher. Eu, hein? O carro está maluco aqui falando comigo sozinho. Eu acho que a KGB, estou falando da Rússia, eu acho que a KGB hackeou meu carro. Mas tudo bem, vamos lá. Então, hoje, né, teve o desfile militar e o Putin discursou e falou que está enfrentando os nazistas novamente. Você vê como é que é porra de idiota, né? A Ucrânia, ela é liderada, né? O presidente da Ucrânia, ele é judeu. E o Putin falou que está atacando a Ucrânia porque está enfrentando os nazistas. E tem gente que acredita. Você vê que a tônica é essa. Os governantes sempre mentem descaradamente com o povo e aí o povo aí, meu irmão, uma boa parte, acaba acreditando porque é formado em sua maioria por boçais, por imbecis que não correm atrás de informação e acabam aceitando tudo que é falado. Isso é aqui no Brasil, isso é na Rússia, isso é nos Estados Unidos, tudo que é lugar mesmo. O povo é enganado em tudo que é lugar. Então, qual que é o grande problema dessa guerra da Sistema? O problema é que a Rússia é um grande player no cenário econômico mundial. E essa guerra, ela não só desestabiliza diretamente o mercado por conta de insumos que faltam, que encarecem, acaba inflacionando muita coisa, mas também ela gera um receio, uma insegurança, uma instabilidade que agrava ainda mais um cenário econômico já complicado. Então, isso é um fato. Segundo fato, está explodindo de novo essa caceta, dessa doença maldita lá na China. Algumas das principais cidades chinesas estão em lockdown absoluto. as imagens que a gente tem acesso às cidades parecem cidade fantasma, sem ninguém na rua, sem carro, sem porra nenhuma. E além da Rússia ser um grande player também, um dos maiores no cenário econômico mundial, a gente já está começando a ver aquele problema do represamento de frete. Porra, tem um site que tem um mapa dos cargueiros, dos navios cargueiros no mundo inteiro, e você vê a quantidade de navio que está esperando para aportar na China. É coisa de doido. É coisa de doido. Isso está atrasando entrega, isso está aumentando o preço do frete e aí isso, logicamente, é repassado para os produtos e como a gente está vivendo uma era de inflação alta no mundo inteiro por conta dos estímulos que foram dados na época da pandemia, meu irmão, isso aí agrava ainda mais e a coisa sai de controle onde já está fora de controle em muito lugar. E aí, a gente vai ter uma outra onda em cima de algo que ainda nem foi resolvido ainda. E vocês percebem que isso está acontecendo de forma concomitante do mesmo tempo. Outro fato que está acontecendo, Estados Unidos, economia complicadíssima, as coisas fora de controle lá, estão em um impasse sinistro e tudo já indica para uma grande recessão na economia americana. Quais são os indicadores que levam a acreditar nisso? Primeiro, a inflação mais alta nos últimos 40 e poucos anos nos Estados Unidos. Os caras não estão acostumados com a inflação de 8%. Outra coisa, estão subindo taxa de juros para caramba e numa economia que já está sentindo efeitos ainda da pandemia. Isso aí é você subir taxa de juros. A gente está vendo aqui no próprio Brasil a merda que dá. Saíram dados também que o custo da mão de obra está em máximas das últimas décadas também nos Estados Unidos. Ou seja, as empresas por conta da taxa de juros subindo não conseguem contrair dívida de uma forma barata, mas ainda tem que pagar mais caro pela mão de obra, ficam com a margem diminuída, logicamente repassam nisso para o consumidor, a inflação aumenta ainda mais, a inflação para eles é uma coisa impensável, inflação de 8,5%. Está indo tudo para os caralhos, está indo para as cucuia. Então, esse é o terceiro fato. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Você vê como é que os astros se alinharam para entubar na gente. E o quarto é algo mais específico nosso, é o cenário interno. Hoje a Petrobras anunciou um novo aumento do diesel, são aumentos sucessivos, a gente não via tantos aumentos sucessivos nos combustíveis desde, sei lá, da década de 90. Saiu aqui que, novamente, desde a criação do plano real, nós estamos tendo menor poder de compra do salário mínimo desde a criação do plano real aqui no Brasil. Nossa inflação está nas alturas, taxa de juros subindo para a caceta e não está conseguindo frear a inflação. E aí, a gente tem um problema. Quanto mais sobe a taxa de juros, menos a galera empreende, menos gente empreendendo, expandindo os negócios, aumentando a produção, mais caros os produtos ficam, aumenta mais ainda a inflação. Aí você fica nesse loop infinito que arrebenta o povo. Eu acho que todos vocês estão sentindo no bolso quando vão abaixar seu carro, quando vão no mercado, quando vão pagar plano de saúde, quando vão na farmácia comprar remédio. Coisa está muito ruim mesmo. Vocês juntando tudo isso, aqui no Brasil, na verdade, o que está acontecendo, só fazer mais um parêntese, é que houve aquela diminuição inexplicável, estúpida, na verdade, foi a maior cagada que o Brasil fez, foi baixar a taxa de juros para 2%, é algo irreal para a realidade brasileira. e agora a gente está pagando essa cagada com juros e correção monetária. Meu irmão, estamos aí já enfrentando uma recessão brasileira, o Brasil já está em recessão, tecnicamente falando, só que agora vai ser agravado por uma recessão americana e uma recessão mundial. Aí você imagina a merda que não vai ser aqui. Então, meu irmão, ferrou, tá, babou, o Angu está cheio de caroço, azedor, azedor pudim, é isso aí. E o que você tem que fazer? Primeira coisa, o que der para você cortar de gasto superfluo, corta. Corta de agora, de agora, de agora. Ah, porra, estou com um dinheirinho aqui. Meu irmão, esquece, dá um tempo de investimento, hein? De, ah, é hora da ação tal, é hora do fundo imobiliário, não é hora de porra nenhuma. E essa talvez seja a maior dica que eu vou dar para você que está aí com o furico coçando, com o dinheirinho na mão e quer investir em uma porra. Não é hora de investir em porra nenhuma de mercado de renda variável. Nada, mais nada. Você vai ver o youtuber falando, agora que é a hora, agora, meu irmão, bota aí, porra, Bitcoin está quase 30 mil dólares, agora é a hora de entrar, porra. Agora é a hora de, como é que estão falando agora dolarizar seu patrimônio, levar dinheiro para o exterior, agora é a hora de porra do Ibovespa estar barato, vai bater 100 mil pontos de novo, só que bater 100 mil pontos voltando, chegamos a 130, estamos voltando para 100. Rapaziada, eu, sinceramente, eu acredito que a merda está só começando, que o que caiu para caceta até agora vai cair para caceta muito mais, então não é hora de você botar teu dinheiro em porra nenhuma de renda variável, tá? Vai na do papai aqui, faz o seguinte, ah, eu tenho dinheiro, estou doido para investir, deixa ele ali no Tesouro Selic quietinho, por enquanto, porque vai vir muita oportunidade mais para frente, vai vir muita oportunidade, crises, cenários como esse trazem muita oportunidade, só que ainda não está na hora da oportunidade, agora está na hora de chorar de cócoras no chuveiro, vai todo mundo tomar na cabeça, daqui a pouco, quem tiver uma merreca é rei, quem tiver uma merreca vai ser rei, e aí tu vai fazer muito negócio bom, mas não é a hora agora, agora não é a hora, agora, ninguém vai falar para você investir em porra, em criptomoeda, em porra de, 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 cesta de ações que porra, que vão subir não sei o que, porra de debênture do caceta, esquece isso, vai ser a quebradeira do caramba, a galera vai quebrar, vai na minha, vai na minha, não é nenhuma recomendação, não posso recomendar porra nenhuma aqui, mas vai na do papai, pega teu dinheirinho, ele não estou recomendando nada, eu estou falando que, eu acho que vocês deveriam fazer isso, minha opinião, pega o dinheirinho de você, tesouro selic, deixa ele quietinho um tempinho, vai na minha, vai na minha, que depois vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão falar, porra brigadeiro, obrigado, salvou o dia, então, fica aí a dica que vocês não vão ver em lugar nenhum, tá bom? Grande abraço a todos, e osso. e osso.